Lúcio Mauro. Presente. Celso Avelino. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Consta sete dos senhores vereadores, senhor presidente. Presente sete vereadores a número legal para a abertura da sessão e a declara aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Ricardinho para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Legenda Adriana Zanotto A permulação do presidente faça a leitura da Bíblia Sagrada. Salmos 14 Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo, quem habitará em vossa montanha santa, o que vive na inocência e na prática, a justiça, e o que o pensa, o que é reto no seu coração. Cuja língua não calunia, o que não faz mal ao seu próximo e não o traja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. O que não retrata juramento mesmo com dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder jamais será abalado. Obrigado. Encontra-se para apreciação a ata da quinta sessão ordinária do ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la ao momento oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. As indicações que encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do executivo pela secretaria da casa. Passaremos ao material que depende da liberação. Ofício número 98-2016 do Prefeito Municipal Henrique Lourival do Rincos de Oliveira. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da emenda. Oponho o veto total no projeto de lei de número 81 de 2015, que domina-se Rua Vinícius Pravete Ramos. A via projetada número 9, localizado no bairro Roseirinha, loteamento Pins do Iguaçu 2. As comissões permanecem para aparecer. Senhor presidente, requer a mesa do vidro plenário que seja constado na presença o nome dessa vereadora. Consta em ata a presença da nova vereadora. Projeto de lei número 12-2016, autor, vereador Arnaldo Lopes Peçana Neto Júnior. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da emenda. Denomina-se Vinícius Pravete Ramos, a via pública que especifica. O Arnaldo entrou com esse projeto anteriormente, é o que ele está vetando. O Arnaldo arrumou, está entrando com o outro. Pela ordem, presidente. Que conste em ata a presença desse vereador, do vereador Arnaldo Neto. Que conste em ata a presença dos vereadores. Projeto de lei número 13-2016, autor, vereador Marcelo Prado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da emenda. Proíbe na grade curricular das escolas do município de Caçapava, as atividades pedagógicas que visem a reprodução do conceito de ideologia de gênero. As comissões competentes para aparecer. Projeto de resolução número 8-2016, autor, vereador José Celso Avelino. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da emenda. Obriga a Câmara Municipal de Caçapava a disponibilizar os requerimentos emitidos pelos vereadores, bem como as respostas a eles, atinentes, no site oficial deste poder legislativo. Projeto de resolução número 9-2016, autor, vereador Marcelo Prado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da emenda. Dispõe sobre a implantação de torneiras econômicas no prédio da Câmara Municipal de Caçapava. As comissões para aparecer. Requerimentos. Requerimentos do vereador Neguinho da ABC. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura das emendas. Requerimento de número 202-2016, requer saber se há possibilidade de ser realizada a limpeza e manutenção nas ruas do portal Vila Rica. Requerimento de número 203-2016, requer saber se há possibilidade de ser implantado ponto de ônibus em frente à igreja da cidade no Jardim Maria Omira. Jardim Maria Cândida. Requerimento de número 204-2016, requer saber se há possibilidade de ser informado que será realizada a transferência dos alunos da escola Professora Ruth de Sá, na Avenida João do Amaral Bugel, para a Escola Nova, do bairro Maria Omira. Requerimento de número 205-2016, reiterando saber se há possibilidade de ser informado qual a conclusão dos estudos que foram realizados que foram realizados quanto à volta do ponto de táxi na Vila Menino Jesus. Requerimento de número 206-2016, requer saber se há possibilidade de ser informado se já foi feita licitação para a construção da escola e da creche do Jardim Panorama. Todos os requerimentos de autoria do vereador Neguinho e do ABC, subscritos pelo vereador Arnaldo Neto e Miltinho. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador José Celso Avelino. Solicito o primeiro-secretário que proceda à leitura das emendas. Requerimento de número 220-2016, reitero o requerimento de número 771-2015, quanto à possibilidade de realizar reparos, bem como as providências necessárias nas laterais da Avenida Marechal Castelo Branco, na altura do número 1600-Vila Paraíso. Requerimento de número 221-2016, requer informações do excelentíssimo prefeito, quanto à possibilidade de substituir o emplacamento das ruas Neuza Maria Silvestre de Paula e Oswaldo Soares, no bairro Pins do Iguaçu 2, para constar também o número do CEP das mesmas. Requerimento de número 222-2016, requer informações do excelentíssimo prefeito e secretário, quanto à possibilidade de substituir o emplacamento das empresas responsáveis, nas respectivas caçambas que prestam serviço no município. Requerimento de número 223-2016, requer informações do excelentíssimo prefeito e secretário, quanto à possibilidade de implantar rede de escoamento de águas pluviais, no entroncamento da rua São Floriano, com rua Benedito Afonso de Moura, em frente à escola Dona Loló, Vila Pascoal. Todos os requerimentos de autoria do vereador José Celso Avelino. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Querendo fazer uso, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Arnaldo Lopes. Solicito, primeiro-secretário, por ser a leitura da emenda dos mesmos. Requerimento do vereador Arnaldo Lopes. Requerimento de número 207-2016, requer em caráter de urgência a operação tapa-buracos e nivelamento no cruzamento da Avenida da Saudade com a rua Capitão Jorge Dias Velho, no bairro Jardim Campo Grande. Requer em caráter de urgência a alteração de carga na rua Antônio Xavier de Assis, em frente ao número 145 da Vila Resende. Os requerimentos são de autoria do vereador Arnaldo Lopes, subscritos pelo vereador Miltinho e Neguinho do ABC. Requerimento de número 214-2016, requer em caráter de urgência a manutenção do leito carroçável, na rua Guido Pazzini, na Vila André Martins. Requerimento também de autoria do vereador Arnaldo Lopes. Fica franqueada a palavra ao autor, não querendo fazer uso, está em votação. Aprovado em caminhos. Requerimento de número 215-2016, requer informações sobre o termo do recapeamento asfáltico da Avenida Pedro Antônio, Tijuco Preto, Morro do Cascavel e as demais melhorias para as travessas. Requerimento de número 216-2016, requer informações sobre a efetiva entrega de correspondência em todas as ruas do bairro Piso Iriguaçu 2. Requerimento de número 217-2016, requer informações se está no cronograma de obras da Prefeitura, a capina e limpeza do mato. Passar a máquina e jogar uma camada de pedriscos na estrada municipal João Bersói, Tijuco Preto. Trecho compreendido da rotatória até o Mercadinho Santa Clara. Requerimento de número 218-2016, requer informações sobre os serviços de varrição no bairro Real Parque. Requerimento de número 219-2016, requer informações se está no cronograma de obras da Prefeitura, Operação Tapa Buracos, no início da rua Cidney Flávio de Araújo, no Real Parque. Todos os requerimentos de autoria do vereador Miltinho. Requerimento de número 218-2016, requer informações sobre os serviços de varrição no bairro Real Parque. Sr. Presidente, nobres colegas, venha esta noite na tribuna para fazer alguns comentários sobre o requerimento desse vereador. Primeiro requerimento, venho novamente a esta tribuna solicitar informações ao prefeito municipal sobre a Avenida Pedro Antônio, mais conhecida lá sobre o Banco do Cascavel. Tenho que colocar aqui uma parte, isso aí foi feito, uma parte foi feita, algumas travessas que esse vereador solicitou também foi feita, mas enfim, o serviço no geral, na sua totalidade, ficou faltando. Então, e os munícipes cobram esse vereador, porque temos um trabalho dentro daquela região, e temos um trabalho ali, principalmente na Avenida Pedro Antônio, no Morro do Cascavel. Então, esse vereador gostaria de que o prefeito informasse, vou terminar? Não vou terminar? Vai dar para fazer? Não vai dar para fazer? Eu preciso ter essa resposta para fazer uma reunião com os moradores do Morro do Cascavel e para levar essa resposta para eles. Então, estou solicitando as informações ao prefeito municipal, porque quando conversamos, houve até uma verba da deputada na época, Aline Corrêa, e nós, inclusive, destinamos para outro local. Então, ficou combinado de que isso acontecesse. Acredito que o que ele já fez, até passou dos 300 mil. Não vou ser uma pessoa também aqui, rancorosa, e que disse que não fez. Fez! Mas gostaria eu e os moradores lá do Morro do Cascavel, que fizessem, completassem todo o serviço. Então, gostaria que respondesse, para que a gente pudesse estar agendando uma reunião, estaria agendando com os moradores do Morro do Cascavel. Na mesma linha, continuando lá no bairro do Tijugo Preto, a gente tem andado em alguns pontos da cidade, e a situação ali na estrada João Borçói, uma situação difícil, uma situação em que o mato domina os dois lados dali da João Borçói, e a estrada também está em péssima situação. Então, estou solicitando ao prefeito municipal informações, se a possibilidade, qual o cronograma, de que isso possa estar acontecendo nessa região do Tijugo Preto, mais precisamente na João Borçói. que, na verdade, principalmente o mato, eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais à frente, inclusive, venho até, teve umas ações atrás, em que esse vereador está cobrando o contrato da pioneira, até agora não chegou, mas eu gostaria de ver com carinho. Porém, eu gostaria de uma informação do prefeito, porque os moradores ali da localidade vêm cobrando bastante esse vereador, que a situação ali não está adequada. Terceiro, o terceiro requerimento que esse vereador faz é sobre o Real Parque. E estivemos em conversas com amigos, lideranças, alguns líderes lá no Real Parque, e fiquei sabendo que, desde 2011, e acredito eu que a própria empresa pioneira, ela já estava aqui na cidade, desde 2011, o bairro Real Parque não possui varrição, na sua totalidade, na sua totalidade no Real Parque. Não existe varrição, existe coleta de lixo, mas varrição, eles deixaram bem claro. Então, estou fazendo já um requerimento direto ao gerente da pioneira, para saber se possui serviço de varrição nas ruas, em caso negativo, qual o motivo, para saber o que está acontecendo. Porque é difícil de falar que, desde 2011, pessoas sérias não teram avarrição desde essa época. Nós já estamos em 2016. O porquê isso não vem acontecendo? Então, eu gostaria de estar sabendo, gostaria dessa resposta, diretamente do gerente da pioneira, para que a gente possa estar colocando isso, depois aqui na tribuna da Câmara, e para os moradores do Real Parque. Também estou fazendo uma questão de buracos na rua, de operação tapa-buraco, sobre lá, sobre o Real Parque. E o último requerimento, em que esse vereador vem falando, questionando muito, fica até já, fica até chato isso aí, e desagradável, né? Mas, dessa vez, é o último requerimento, em que esse vereador vai estar fazendo, e vou esperar a resposta, com ansiedade, dos Correios, sobre Pinos do Iguaçu 2. remeti um requerimento à mobilidade urbana, fiz as leis que necessitavam, as placas já estão sendo colocadas, lá no Pinos do Iguaçu, que faltavam, são cinco ou seis placas que já estão sendo colocadas. E agora, viu, Sr. Queiroz? Sr. Presidente aí, presidente não, gerente do Correio, que não gosta de mim, eu quero que o senhor responda para mim, que o barco é irregular, o senhor não vai colocar o Correio no Pinos do Iguaçu. E aí, essa resposta que o senhor responder, eu espero que o senhor coloque, eu acharia até bom, não estou falando em tom de ameaça, eu acharia até legal, que o senhor colocasse o Correio no Pinos do Iguaçu, em todos os aspectos, pelos moradores, eles precisam, há uma necessidade, todos os vereadores dessa casa vêm solicitando o Correio no Pinos 2, porém, uma das coisas que ele coloca, ele diz que o barco é irregular. Se isso voltar, essa resposta vai direto para Brasília, para o diretor dos Correios de Brasília, que está aguardando, que solicitou que eu fizesse esse requerimento. E aí, o que vai acontecer, o problema é de lá de cima. Eu não irei fazer mais requerimento, mais 30 segundos, senhor presidente, eu não irei fazer mais requerimento sobre o Correio no Pinos do Iguaçu. Irei tomar as atitudes necessárias, e já conversadas com o pessoal em Brasília. Porque, na verdade, os moradores do Pinos do Iguaçu 2 não merecem isso. Eles têm que ser atendidos. Lá não é irregular, lá tem escola, ainda não tem creche, né? Não tem creche, mas tem escola, tem asfalto, enfim, as placas que estavam faltando estão sendo colocadas, então não estão entendendo mais nada. Se não gosta de mim, eu não... fala, eu não gosto de você, vereador. Nós não gostamos, nós não estamos fazendo por causa de você. Outro vereador vem aqui, pede e coloca. Certo, Sena? Tá? Mas não vão prejudicar os moradores do Pinos do Iguaçu. E se não colocar, vai para Brasília. E a responsabilidade vai responder lá em cima. Doa a quem doer. Estou avisando. É o último requerimento. Isso aqui já virou palhaçada, isso aqui do Correios. Junto ao Pinos do Iguaçu. São essas minhas considerações. Está em votação os requerimentos. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Ricardinho. Solicito, primeiro-secretário, que proceda a leitura das emendas. Requerimentos de número 209, de 2016. Requer informações quanto à possibilidade de ser realizado rebaixamento da calçada para acesso de cadeirante localizado na rua Antônio de Castro Júnior, número 20, em frente à Pizza 1, bairro Jardim América. Requerimentos de número 210, de 2016. Requer que sejam realizados estudos para melhorias de sinalização de trânsito para a avenida Ângelo Zapelin, no bairro Borda da Mata. Requerimentos de número 211, de 2016. Requer informações sobre a recuperação das ruas do bairro Guamirim. Requerimentos de número 212, de 2016. Requer informações sobre a recuperação asfáltica para a rua Joaquim Rafael de Araújo, no bairro Vila Nali. Requerimentos de número 216, 213, de 2016. Requer informações sobre a instalação de lixeiras recicláveis para a Praça Pública José Tomaz de Siqueira, rua Edgar Portes, no bairro Jardim América. Todos os requerimentos de autoria do vereador Ricardinho Lima. Fica franqueada a palavra. Não querendo fazer uso, está em votação os requerimentos. Esses que aprovam, permanecem como estão, aprovado e encaminhe-se. Requerimentos do vereador Paulo Roberto Amaral Lanfredi. Solicito primeiro-secretário que proceda a leitura das emendas. Requerimento de número 224, de 2016. Requer informações sobre o gerate e gerenciamento de atendimento da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, referente às possibilidades da criação do AGFS, agentes franqueadas em Caçapava. Requerimentos de número 225, de 2016. Requer informações ao gerente da Sabesp qual o prazo para que a empresa terceirizada, prestadora de serviço desta empresa de saneamento, tem para realizar serviço de conserto das valas abertas nas ruas e avenidas, para instalações de águas ou esgoto. Requer informações do senhor prefeito municipal sobre as políticas públicas adotadas pelo município em relação à agricultura familiar e pequeno produtor. requerimento de número 227, de 2016. Reiterando, requer informações ao gerente operacional de cartas da empresa brasileira de Correios e Telégrafos sobre a entrega de correspondência na Vila Perinho. Requerimentos de número 226, 228, de 2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre as possibilidades de um estudo sobre a viabilidade de disponibilizar um terreno público para a construção de pistas, pistas de atletismo na região do bairro Nova Caçapava. Todos os requerimentos é de autoria do vereador Paulo Lãofredi. Fica franqueada a palavra ao autor. Não querendo fazer uso, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Solicito o primeiro secretário para o processo de leitura das emendas. Requerimento de número 229, de 2016. Requer que o setor competente dessa administração nos informe quantos servidores de merenda encontra-se afastado. Requerimento de número 230, de 2016. Requer da IDP Bandeirantes S.A. a remoção dos postes localizados na rodovia João Amaral Gurgel, entre o quilômetro 8 e 9, próximo à Praça José Natal da Cunha, no bairro Piedade. Requerimento de número 231, de 2016. Requer providências do executivo sobre o término do manilhamento e fechamento da valeta localizada na rodovia João Amaral Gurgel, em frente ao número 9.311, no bairro da Piedade. Requerimento de número 232, de 2016. Requer que seja instalado cobertura e bancos no ponto de ônibus sentido bairro centro, na estrada municipal José Francisco Alvarenga, na rotatória próxima ao bairro Aldeias da Serra. Requerimentos Todos os requerimentos de autoria da vereadora Reinalma. Fica franqueada a palavra a autora. Com a palavra a vereadora Reinalma. Senhor presidente, novos vereadores, Nós, dessa casa, lutamos muito pela melhoria da rodovia João Amaral Gurgel. Não só essa gestão, como as gestões anteriores. E hoje, graças a Deus, está sendo realizado. Porém, algumas coisas a gente tem ido de encontro que não está atendendo as necessidades dos munícipes que utilizam essa rodovia. E uma delas ficou... Ficaram dois postes na baia, onde se pega... Onde seria o ponto de ônibus. O ônibus está parando na rodovia, expondo os munícipes a riscos. Ficaram bem na baia do acostamento do ônibus. Então, nós já conversamos com o DR. O DR já solicitou a remoção desses postes, mas há bandeirantes, como sempre, demorando. Então, nós estamos fazendo um requerimento para bandeirantes para que possam ser removidos esses dois postes. Removidos, não. É que eles possam passar para a calçada, onde não vai estar atrapalhando os coletivos e as pessoas que utilizam esses coletivos. Também próximo a esse local, a prefeitura iniciou o manilhamento de uma valeta. E a valeta tem no seu início as manilhas, tem no seu término, dá para se ver, e no meio ficou sem o manilhamento. Inclusive, uma criança já caiu nessa valeta. Então, nós estamos solicitando que a prefeitura possa dar continuidade o mais rápido possível. São mais ou menos uns cinco metros que faltam para poder continuar esse manilhamento e o fechamento dessa valeta, para não expor as pessoas, principalmente as crianças, que ali é uma rota para a escola, para o PSF, onde as pessoas circulam muito. Então, que a prefeitura possa estar fazendo o mais rápido possível. Também estou questionando da prefeitura sobre o número de funcionários afastados que tem na merenda escolar. Segundo informações, tem um número grande de servidores. Então, nós estamos querendo saber o número de servidores para que depois nós possamos estar fazendo um outro requerimento em cima das informações que virão. São essas as minhas considerações. Existe requerimento... Está em votação os requerimentos da vereadora. Aprovado em caminhe-se. Existe requerimento de inclusão na ordem do dia de projeto de lei. Solicito, primeiro-secretário, que proceda à leitura do mesmo. Inclusão em regime de urgência especial no projeto de lei de número 8 de 2016. Requerimento de número 233 de 2016. Eu vou consultar as lideranças partidárias quanto ao encaminhamento da votação do presente requerimento. PSDB, favorável. PSC, favorável. PPN, favorável. PSD, favorável. BRB, favorável. Aproço, favorável, senhor presidente. A rede é favorável. Se nas lideranças favoráveis por unanimidade, coloco em votação o requerimento. Aprovado. Fica o respectivo projeto incluído na ordem do dia da presente sessão. Requerimentos do vereador Marcelo Prado. Solicito, primeiro-secretário, que proceda à leitura das emendas. Requerimento de número 234 de 2016. Requer informações sobre o conserto da ponte localizada à rua Claudino Ribeiro da Silva, que liga os bairros Parque Residencial Eldorado e Vila Menino Jesus. Requerimento de número 235 de 2016. Requer informações sobre consultas de neuropediatria na rede pública municipal de saúde. Todos os requerimentos de autoria do vereador Marcelo Prado. Solicito a ex-presidente que assuma a presidência dessa casa que preciso fazer uso da palavra. Assuma a presidência com a palavra o vereador Marcelo Prado. Senhora Presidente, população presente, novos vereadores, boa noite. Eu gostaria de falar dos dois requerimentos que fiz nessa sessão. Um especificamente falando da ponte que liga a Vila Menino Jesus ao bairro Parque Eldorado. Hoje, encontra-se uma cratera, a ponte, um buraco enorme, a ponte, inclusive, um pedaço dela está caindo. Não vi, até agora, no final da tarde, nenhuma sinalização por parte do poder público orientando a população que tome cuidado com aquela área de forma urgente. Porque ali é uma área onde transitam crianças, é uma área escolar, uma área onde existe uma creche também, de um lado, e uma escola municipal. É onde, eu acho que o departamento de obras, a prefeitura municipal devia estar atenta, já devia estar sinalizado esse local. Então, por isso estou usando a palavra para já. Eu sei que vários membros do executivo assistem à sessão de câmara, então, que façam a sinalização lá urgente, naquela área, interditando o trânsito de pedestres ali, principalmente porque, em horário escolar, o fluxo ali é grande, e que faça a manutenção mais rápida possível daquela obra. Fazendo uma analogia, senhora presidente, de novos vereadores, sobre essa questão, eu estava olhando, enquanto os novos vereadores estavam expondo os seus requerimentos, eu estava assinando as indicações, e é absurdo o número de indicações que nós temos sobre buracos. Buracos, manutenção de rua. Eu fico imaginando, se todo vereador tiver que fazer uma indicação por cada buraco da cidade, haja papel. Então, isso tem mostrado o quê? Cada vereador tem direito a dez indicações. No mínimo, ali, por vereador, está dando ali uma conta de forma grosseira, umas cinco e seis indicações relacionadas a buraco, recapeamento, as estradas rurais abandonadas. Isso tem demonstrado o quê? Nada mais, nada menos, do que a ineficácia da nossa Secretaria de Obras, dessa Prefeitura, dessa administração, que parece que perdeu o rumo. Não perdeu a condição de manutenção, a sua função de ofício. Se um vereador tiver que orientar uma Secretaria de Obras, que ela tem que fazer o serviço dela, que é a manutenção, o próprio nome de a Secretaria de Obras, zelar pela manutenção do serviço, das estradas, das obras do município. E, assim, é assustador o número de indicações. Então, por aí, nós vemos que não só a Câmara de Vereadores é um reflexo da sociedade, dos anseios da sociedade. E, pelo número de indicações sobre o mesmo tema, percebe-se que é uma área onde a nossa Prefeitura Municipal tem se tornado deficitária, tem se tornado muito aquém do satisfatório. Então, senhora Presidente, eu fico aqui, esse requerimento, aproveitando para fazer essa crítica construtiva, no sentido de que precisa-se fazer obras urgentes, embora o mandato está acabando, mas ainda há tempo, tem que fazer alguma coisa, porque não pode ser ah, porque está acabando o mandato, não vou fazer mais nada. Independente de quem vai ser o próximo prefeito, até o dia 31 de dezembro, a administração, ela continua sendo esse prefeito e a Câmara de Vereadores continua sendo composta pelos membros que aqui estão. Então, não dá para a gente pensar, ah, deixa para o próximo ano. Embora, eu até entendo a motivação de alguns munícipes em estar desacreditado, porque são três anos a coisa, solicitações, solicitações, a coisa não anda, só que agora nós estamos chegando em uma situação absurda, absurda de abandono, na questão de recapiamento, asfalto, parece um cenário não muito diferente de alguns anos atrás, mas é triste e fica aqui um alerta que os vereadores, que a gente possa, em vez de fazer só as indicações, começar a tomar algumas atitudes mais enérgicas, se possível convocar o secretário de obras, começar a cobrar dele, qual a postura, está faltando material, o que é que está acontecendo, o que está faltando mão de obra, se bem que mão de obra é meio complicado falar que está faltando, porque o gasto com o pessoal está alto, mas o que está acontecendo com com essas obras, com esses buracos, que as vias públicas, a malha viária do município está abandonada. Senhor presidente, senhora presidenta, e outra, outro requerimento, ele fala da neuropediatria, nós estamos no quarto ano de mandato, primeiro, falou-se que o problema era concurso, e ainda cobrou dessa casa que os vereadores aprovassem a elaboração do concurso, a criação dos cargos, e que aumentasse o salário dos médicos para fazer o concurso que tenha candidatos que queiram fazer parte, que queiram assumir o cargo de neuropediatra. Depois, fizeram um concurso, rolaram um ano para isso, fizeram um concurso, demorou-se meses para homologação desse concurso, e, na última audiência pública da saúde, o secretário de saúde expôs que a neuro, uma mulher, que passou no concurso, parece que desistiu porque houve uma demora em chamá-la. Então, estão tentando agora convencê-la, porque parece que ela desistiu devido à morosidade em convocação para o cargo que ela passou. Então, são três anos que uma administração não conseguiu suprir um problema simples de, simples, entre aspas, porque a contratação de um cargo para uma administração pública em um todo, ela se parece simples, mas para as mães, para as crianças que precisam desse atendimento, ela não é tão simples assim. Ela pode custar, inclusive, o desenvolvimento dessa criança, desse menor, a falta de um diagnóstico no início da vida pode atrapalhar em todo o tratamento dessa criança. Então, fica aqui mais uma vez, eu acho que é o quarto, o quinto requerimento que eu faço em busca de uma solução, em busca de uma resposta sobre a questão da neuropediatria. A Secretaria de Saúde é outro órgão do município que está em eficácia. É o terceiro secretário que assume aquela pasta. um durou um mês, o primeiro durou um mês, o segundo, em regime de tapa-buraco, o vice-prefeito, assumiu, ficou dois anos, não, em situação precária, deixou, eu acredito, até que ele não tinha condições de assumir o cargo de secretário, nada contra a pessoa do, então, do nosso atual vice-prefeito, mas como secretário de saúde, eu acho que ele não foi uma boa opção. e agora nós estamos com o médico, o doutor Yuri, mas que também, dentro do pouco tempo, já fazem aí seis meses, seis, sete meses que ele está à frente da pasta, ainda não conseguiu dar uma solução, ou pelo menos um foco, uma esperança de solução para alguns pontos críticos na área da saúde, que até agora não foram solucionados. Então, fica aqui mais um requerimento onde esperamos uma resposta mais objetiva do chefe do executivo quando nós teremos um neuropediato, se nós não teremos via concurso público que seja compra de consultas, e esse sistema como era antigamente, vai se manter, o que não pode é ficar uma cidade do Porto do Município de Caçapava sem nenhum profissional na rede. Então, são essas minhas considerações sobre os requerimentos, senhora presidenta. Estando presente o nobre vereador Marcelo Prado, solicito que reassuma a presidência. Desculpa, nobre munícipes, só o título de orientação sobre a argumentação de vossa senhoria, a questão da audiência pública, ela foi feita no dia 25, ela é de ordem e organização do chefe do executivo da administração municipal, mas ela foi sim colocada no Facebook da Câmara no dia 23, dois dias antes, Facebook da Câmara, e na Câmara e no site da Câmara. Volto a falar que a responsabilidade é da Prefeitura. Não, eu não estou aqui para justificar, eu estou aqui para apenas comunicar. Ok? Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito, primeiro-secretário, procedo à leitura das ementas. Requerimento de número 236 de 2016. Requer informações sobre a viabilidade de efetuar gestão junto ao governo do Estado de São Paulo sobre a possibilidade de implantação de uma delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente no município de Caçapava. Requerimentos de número 237 de 2016. Reitero e requer informações sobre a indicação de número 965 de 2015 de 18 de 8 de 2015, que solicita a instalação de placas de sinalização rua sem saída na rua Presidente Wenceslau Brás na Vila Centenário, tendo em vista a alta ocorrência de acidente no local, em razão de alta velocidade, especialmente no período noturno. Requerimento de número 238 de 2016. Requer informações sobre a contratação referente ao processo de dispensa de licitação de número 281 de 2015, a título de serviços de publicação na importância de 203 mil reais 976. Requerimento de número 239 de 2016. Requer análise da inclusão minuta de anteprojeto de lei que dispõe sobre a implantação do uso de energia solar em todas as escolas públicas municipais. Requerimento de número 240 de 2016. Requer informações sobre o atendimento referente à ordem de serviço de número 735 de 22 de 12 de 2015, conforme protocolo de solicitação de serviço de autorização urbana, cuja cópia segue em anexo. Todos os requerimentos de autoria do vereador Reginaldo Sena. Fica franqueada a palavra ao autor. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Reginaldo Sena. Boa noite, senhor presidente, mesa, amigos de trabalho e munícipes presentes aqui. Esse requerimento que eu estou pedindo maiores informações sobre a implantação de uma delegacia especializada em proteção de criança e adolescente. Eu vim em outras cidades, isso aí eu estou copiando, estou querendo trazer para cá, estou tentando me informar com alguns deputados qual é a possibilidade de vir uma delegacia nesse porte para cá que não é uma não precisa tem que ter um delegado sim e tem que ter um acompanhamento sério. Referente ao que? Abrir inquérito, adotar os demais procedimentos policiais necessários para a defesa de crianças e adolescentes contra abusos, violência física, violência psicológica, crimes, maus tratos, abandono, negligência, exploração sexual, exposição indivídua, pornografia infantil, pedofilia e qualquer outra negligência que tiver referente a abuso de criança. Então isso aqui é mais um meio da gente arrumar, tentar trazer benefício para a nossa cidade para favorecer essas crianças que hoje se encontram na realidade abandonada aqui. E se depender dessa administração, a gente sabe que não está correndo atrás de nada sobre isso aí, principalmente na educação. agora esse requerimento aqui, maiores informações com a contratação referente ao processo de dispensa de licitação. Novamente, toda semana, agora eu estou achando bem estranho, talvez isso aqui seja uma parcela, né, prefeito? de R$ 203.976,00. Serviço de publicação. O que será que é isso? Será que já começou a fazer campanha? Será que já está gastando esse dinheiro para fazer divulgação? Será que é para algum tipo de patrocínio? Será que está pagando algum serviço, né, prefeito? A gente vai saber isso aqui na realidade, nós vamos saber onde o senhor está gastando esse dinheiro. Serviços de publicação. Nós precisamos de dinheiro para pôr na saúde, nós precisamos para comprar material escolar, mas isso aí não é do seu interesse. Publicação deve ser mais, né? Além de você pagar aquela empresa mestra, que até hoje você não respondeu o requerimento, que já está no Ministério Público, agora você vem com mais esse gasto. população está adorando isso aí, prefeito. População está satisfeita com esse novo trabalho seu. Mas está bom. Vamos ver. Esse outro requerimento é a Inclusa Minuta, um anteprojeto sobre a implantação de energia solar nas escolas do nosso município. O senhor sempre entra com um projetinho aqui para ajudar a população, cobrança de taxa de energia, cobrança de taxa de iluminação pública. Parabéns. Para isso, o senhor tem criatividade. Enfiar a mão no bolso do município, o senhor tem bastante criatividade. Eu sei que a resposta do senhor, que o senhor não tem obrigação de analisar nenhum projeto desse vereador. Sempre o senhor responde a mesma coisa. Mas tente pensar nisso aqui, que é um exemplo que o senhor vai deixar para os futuros prefeitos, que nós estamos sabendo que vai vir eleição e tudo vai ser mudado. Mas deixe alguma coisa de exemplo para os próximos prefeitos. Tente deixar alguma coisa boa, porque o que é de ruim todo mundo já está sabendo. Então, esse projeto é espetacular. Gostaria que o senhor olhasse com carinho. Eu sei que os seus filhos nunca estudaram em escola, só em escola particular. Mas aqui eu acho que é uma coisa boa. Os outros requerimentos é uma solicitação de serviço que eu fiz em indicação já fiz ofício não foi atendido que é poda de árvore é retirada de árvore de seca que pode acontecer só mais um segundo é poda de árvore é retirada de árvore de seca que pode até machucar algum munícipe cair um galho machucar alguém machucar uma criança então prefeito vê nesses órgãos também se o senhor tem alguém competente lá para o senhor mandar fazer essa retirada pelo menos dessas árvores que eu pedi como indicação não pedi como requerimento eu não vejo a necessidade se tivesse uma boa administração não precisava fazer em requerimento essas são minhas considerações senhor presidente está em votação os requerimentos aprovado encaminhe-se requerimentos do vereador Lúcio Mauro solicito primeiro secretário que proceda a leitura das emendas dos mesmos requerimento de número 241 de 2016 requer informações do secretário municipal de defesa e mobilidade urbana de Caçapava a respeito de condutores de velocidade requerimento de número 242 de 2016 requer informações silentíssimo senhor secretário municipal de obras a respeito do recapeamento asfáltico na esquina da rua capitão Jorge Dias velho com a avenida da saudade na vila São Geraldo requerimentos de 243 de 2016 requer informações silentíssimo senhor Wagner Ribeiro gerente operacional da pioneira de Caçapava a respeito da limpeza das calçadas e guias do município requerimentos de número 244 de 2016 requer do excelentíssimo prefeito municipal de Caçapava esforços junto a bandeirantes energia para implantação de braços de luz na rua capitão Mário Raimundo da Silva na piedade 12 requerimentos de autoria do vereador Lúcio Mauro Fica franqueada a palavra ao autor não querendo fazer uso está em votação aprovado encaminhe-se moções moção moção do vereador Milton Garcia Gandra solicita minha secretária para ser a leitura moção de número 30 de 2016 moção de pesar pelo falecimento da senhora Celeste Costa de Oliveira falecida no dia 6 de março do corrente ano moção do vereador Miltinho subscrito pelo vereador Neguinho do ABC encaminhe-se moção do vereador Reginaldo Sena solicita primeiro secretário por essa leitura da mesa moção de número 31 moção de congratulação à vereadora Reinalma Montalvão pelos relevantes serviços prestado ao município de Caçapava e na qual homenageamos todas as mulheres caçapavenses neste dia internacional da mulher moção do vereador Reginaldo Sena subscrito por todos os vereadores dessa casa encaminhe-se esgotado material do expediente fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal o vereador Lúcio Mauro Boa noite mesa boa noite vereadores público presente senhor presidente eu deixei para comentar sobre o meu requerimento aqui um pedido do município na rua Mário Raimundo da Silva em Piedade onde eu estive visitando mais um caso do do com a bandeira dos vereadores para convocar porque eles trocam o poste levam a iluminação depois o município vem cobrar a gente faz o pedido para a prefeitura e ela tem que pagar novamente essa instalação então eu acho que nós temos que fiscalizar isso sim eu estou aguardando a resposta do responsável da bandeira de energia para que isso não aconteça mais se já tinha iluminação no local e foi trocado o poste a iluminação tem que ficar atendendo também devido as fotos que eu coloquei estão pedindo uma lombada um simples redutor de velocidade porque a calçada ela é intransitável as casas são desniveladas então não tem condições e as crianças andam nas ruas ali apesar de ser uma rua de não muito movimento mas fica pior ainda que as crianças não prestam atenção e já aconteceu acidentes lá que que nossas crianças depois tem que ser medicadas e temos que cuidar disso também e e venho falar também já presidente do novo em um investimento aí do governo estadual do novo local da polícia militar nós aqui há muito tempo vínhamos falando do do lugar precário que a nossa polícia militar trabalhava então a gente cobra muito segurança cobra muito responsabilidade cobra muito trabalho só que eles trabalhavam num local que era um antigo matador e hoje eles foram transferidos para um local na beira da dutra onde tem sabe muito mais forma de ação ali de trabalhar então a gente vai estar aí conversando com eles e pedindo aí mais atenção para nós aí na nossa segurança que nós com essa crise com a situação do país parece que o negócio está saindo de controle mesmo e o requerimento senhor presidente que eu fiz dia 2 de fevereiro foi no primeiro na volta nossa a sessão eu fiz uma visita na na nossa cozinha piloto lá onde faz a merenda das crianças e realmente estava caindo tudo mesmo o teto estava o teto estava com muita umidade e já foram tomadas providências não como exatamente como a gente gostaria mas foi feita uma pequena reforma né mas eu ainda estou esperando a resposta do deputado para que venha uma verba para que a gente possa melhorar ainda aquele prédio e nós precisamos muito de ampliação daquele prédio senhor presidente que vai aumentando o número de merenda vai aumentando o número de crianças nas escolas e o prédio é o mesmo os equipamentos são muito antigos a gente tem um fogão aqui que está faltando metade do fogão já de ferrugem então senhor presidente se se vier se o deputado estamos esperando a resposta do deputado e que a gente possa melhorar o ambiente aumentar e trocar os equipamentos para dar condições de trabalho para aquelas pessoas que estão lá dentro essas são minhas considerações continua franqueada a palavra solicita a vice-presidente que assuma pois gostaria de fazer uso da palavra assuma a presidência com a palavra o vereador Marcelo Prat nós vereadores presidenta nós vereadores volta a tribuna para estar falando de um tema em qual já expus há duas sessões atrás inclusive informei a comissão de educação saúde dessa casa sobre a questão dos livros didáticos que foram encaminhados pelo MEC a todos os municípios do país em especial vamos tratar de de Caçapava que é a nossa área de atuação e tem sido esse vereador tem sido alvo de muita reclamação por parte de pais que vem alegando que os livros didáticos eles vieram contemplando matérias relacionadas a uma ideologia chamada ideologia de gênero onde eu já expus aqui em outras oportunidades inclusive na elaboração do plano municipal de educação o que seria essa ideologia tenho certeza que já é de conhecimento de todos o objetivo dessa ideologia que não é só uma ideologia é uma ideologia política imposta e que tem interferido diretamente quer interferir diretamente nas famílias do nosso país então como eu falei informei a comissão que é formada pelo vereador Lúcio vereadora Reinalmi vereador Arnaldo Neto comissão de educação dessa casa eu fui até a escola porque eu tenho filho na escola pública municipal os meus dois filhos estão na escola pública e eu tomei o cuidado de assim como outras mães que solicitaram orientar ir olhar os livros o conteúdo desse material e eu trouxe até aqui a cópia para vossas excelências que eu tenho certeza que já estão investigando e observando com cuidado esse tema junto a educação porque os livros eles estão sim com conteúdo da ideologia de gênero eu tirei fiz questão de tirei um exemplo só que é o livro que o meu filho recebeu no primeiro um aluno de seis anos recebeu da escola contrariando contrariando tudo que diz a constituição federal desse país no seu artigo 226 que fala que a família é a base da sociedade e no seu inciso do mesmo artigo o parágrafo 4º do artigo 226 da constituição para efeitos da proteção do estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar isso é o que prevê a nossa constituição e no artigo 229 da mesma da nossa carta magna prevê que os pais tem o dever de assistir criar e educar os filhos menores e os filhos maiores tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice carência e enfermidade ou seja os pais tem o dever de assistir criar e educar seus filhos a educação educação como uma questão cultural ideológica religiosa é um dever dos pais da família não da escola o estado não tem que intervir na formação da família como estão querendo através dessa ideologia sou contrário terminantemente contrário a essa ideologia e eu gostaria mais uma vez de pedir que a comissão ela ela estude com profundidade esse tema porque esses livros já estão nas mãos dos alunos muitos pais não são poucos se a comissão quiser eu posso fazer uma reunião e agendar com todos eles que já me procuraram seria muito fácil isso que não concordo com essa ideologia e detalhe muitos pais inclusive já estão buscando recursos jurídicos que vai acabar afetando nos professores que é um que é uma é um absurdo isso o nosso o MEC transferir essa responsabilidade para o professor que pode de repente fazer lecionar sobre essas matérias em discordância da constituição e de repente tomar um processo por conta como já aconteceu lá no distrito federal onde uma família processou a escola porque o seu filho a sua filha encontrou um livro contendo ideologia de gênero na biblioteca da escola então eu gostaria mais uma vez de ratificar vou entregar o que eu já adquiri que é esse exemplo que eu consegui com o livro que foi enviado ao meu filho um aluno de 6 anos aos membros dessa comissão da comissão de educação dessa casa e ratifico a solicitação me coloco à disposição para estar junto em todos os atos dessa comissão que precisar desse vereador estou à disposição mas ratifico e de forma veemente a solicitação por empenho dessa comissão que a gente possa conseguir achar uma solução para esse problema sério que não é só do nosso município mas aqui em Caçapava nós temos que buscar uma solução urgente sevesse minhas considerações senhor presidente tendo feito o uso da palavra o nobre vereador Marcelo Prado solicito que reassuma a presidência assuma a presidência continuo a franquear a palavra aos senhores vereadores com a explicação pessoal com a palavra o vereador Celso boa noite boa noite senhor presidente boa noite mesa boa noite nobres vereadores e todos presentes senhor presidente eu venho aqui nessa tribuna para falar do o feito aí que Caçapava conseguiu um recurso uma emenda parlamentar que esse vereador fez um ofício ano passado do deputado federal Bruno Covas inclusive ele fez um pedido até para o orto florestal em Nova Caçapava mas infelizmente no valor que eu pedi de de 500 mil reais ele me retornou né assessoria dele que não tinha esse recurso para esse investimento do meio ambiente mas fez uma contraproposta que para a saúde ele conseguiria algum recurso e graças a Deus tivemos essa oportunidade esse feito que ele indicou para Caçapava agora dia 24 de fevereiro de 2016 200 mil reais para a saúde aonde que vai trazer não é muita coisa mas pela situação que nós estamos passando eu acho que vai ser um grande feito para a saúde designou isso aí para objeto aquisição de equipamento básicos acredito que deve ser investido na área do PSF para dar uma melhoria então eu tenho que agradecer aqui o deputado Bruno Cova do PSDB que trouxe esse feito para nós e eu fico muito agradecido e tenho certeza que todos os casapavenses também ficam agradecidos essa indicação dessa emenda para o município essa é a minha palavra continua a franqueada a palavra peça a palavra senhor presidente com a palavra o vereador Reginaldo Gomes é volta a palavra aqui eu gostaria de mostrar um vídeo e depois gostaria que os senhores vereadores refletissem bem sobre as sábias palavras do nosso prefeito vamos dar uma assistida nesse vídeo por favor silêncio eu vou escolher colocar na câmara municipal a minha maior dificuldade hoje eu falo para administrar a cidade é a câmara municipal ela não agitou ela só atrapalhou eu tenho aqui que parabenizar o lúcio e o céus que está sempre junto comigo lá votando no meu projeto os projetos da nossa cidade o projeto não é meu eu apresento o projeto é do município e quando são bons projetos eles votam só para atrapalhar o trabalho do prefeito está errado não não pode aceitar isso então vereadores você prestou atenção que o digníssimo sábio prefeito ele além de tudo que é um é um almoço para falar sobre o partido dele ele ainda perdeu o tempo de falar da câmara municipal que eu acho que não não fazia a pauta é que nem quando ele vai fazer algum tipo de discurso ele quer é aonde ele está falando ele quer fazer um palanque certo infelizmente ele antigamente ele lutava aqui falava que a câmara municipal era dois vereadores que atrapalhava aqui a câmara municipal hoje o número de vereadores aumentou de dois partiu para oito então gente será que é os vereadores a pergunta é simples será que é os vereadores que está errado 80% da câmara municipal está contra os projetos dele só que ele é um sábio para falar é um cara que tem uma uma expressão muito legal é um cara que está lutando pela nossa cidade ele não fala porque que hoje 80% dos vereadores foi contra os projetos dele ele não fala que ele não tem capacidade de montar um projeto ele não fala que os projetos que ele mandou a maioria dos projetos nós sabemos que veio errado nós sabemos que o projeto que ele mandou para a nossa casa foi para favorecer meia dúzia de empresários que eu não entendo qual que é o interesse até hoje não estou entendendo não estou conseguindo enxergar que a gente tem que prestar atenção vereadores será que antes era só dois vereadores que não prestava hoje são oito quem sabe amanhã é dez que não presta sabe por quê porque aqui nessa casa eu não estou defendendo vereadores não aqui nessa casa a gente está prestando atenção nesses péssimos projetos que ele está mandando ele na hora que ele pegou o microfone por que ele não falou que um dos projetos dele era taxa de iluminação taxa pública por que ele não falou é um excelente projeto meter a mão no bolso da população por que ele não falou que a maioria dos vereadores fica correndo atrás dele pedindo ação para ele comprar remédios para ele atender a população com médicos para ele aumentar o número de postinho por que ele não falou isso por que ele não falou do material escolar que desde 2013 é um péssimo administrador não conseguiu material escolar em 2013 ele pôs a culpa no ex-prefeito e hoje hoje nós estamos em 2016 é um péssimo prefeito é um péssimo prefeito eu tenho que falar com a boca cheia péssimo prefeito a qualidade da merenda gente ele tem razão dele não gostar dos vereadores a maioria dos vereadores falou sobre a péssima merenda falou a qualidade falou da onde faz a merenda com goteira cair no teto pintura tudo rachada panela velha os funcionários desdobrando os funcionários dá dó dos funcionários em cima disso aí os funcionários de 10 mil passou para 16 mil agora deve estar 18 mil refeição ele não vê isso aí cadê o número de funcionários que ele aumentou aumentou o cargo comissionado isso ele não fala para a população certo os projetos dele é de péssima categoria é um péssimo projeto é um prefeito gente que hoje é considerado do vale o pior prefeito que existe aqui do vale de caçapava é brincadeira ele pede para todo mundo aí gente a gente vê quando eu falei a semana passada aqui que ele escolheu que as empresas que ganham a licitação eu não estou falando que ele escolheu a empresa ele que colocou aquela empresa não eu estou falando que a empresa que ele fez licitação ele não levantou se a empresa prestava se a empresa era idônea se a empresa tinha alguma procedência boa do passado não ele coloca até empresa nova era isso que eu quis dizer depois alguns funcionários dele alguns blog alguns funcionários que já saiu até o gemado daqui de dentro por falta de pensão alimentícia certo isso aí ele não fala que esse está lá dentro esse está lá dentro ninguém fala isso aí aí quer defender como que o cara vai defender o cara tem passagem suja que nem algumas empresas tem aqui na cidade que entrou aqui então gente vamos falar a verdade mudar o foco da conversa que o vereador falou errado você sabe muito bem prefeito o que eu quis dizer eu quis dizer a sua falta de incompetência aquela moral que o senhor falava que tinha que o senhor convenceu muita gente que o senhor enganou a população só que não adianta agora agora o senhor vai provar para mim que o senhor vai ser uma pessoa de brilho se o senhor tiver coragem de enfrentar a urna porque na urna o senhor vai ter a resposta que o senhor merece aí sim aí eu quero ver agora se o senhor for covarde coloca pega um lá coitadinho pega um coloca coloca no seu lugar uma coisa que você não tem coragem de fazer aí você coloca o coitado e tenta eleger ele que vai mudar só a peça da falta de administração aquele que manda aquele que está com a caneta na mão mas a panela vai continuar a mesma então se alguém depois subir aqui e falar assim ah o vereador usou como palanque não não estou usando como palanque não eu estou mostrando a realidade de um péssimo administrador essa é a realidade e quando a gente fala de dispensa de licitação amanhã duvido o senhor ir na rádio e falar que o senhor gastou 203 mil quase 204 mil com dispensa de licitação em cima de propaganda isso é necessidade isso aí está em primeira necessidade agora o senhor vem dar sermão em vereadores que não está concordando com essa péssima administração a câmara municipal está de parabéns não pode aceitar não pode abaixar a cabeça para a sua incompetência gente única coisa que se aumentou na cidade de Caçapava foi a a contratação abusiva de comissionado isso o senhor aumentou não vou falar que eles estão culpados não eles não são culpados não só que quem o senhor colocou lá dentro hoje o senhor não consegue mandar embora sabe por quê tem alguma coisa presa eu poderia até falar mas acho que talvez é quebra de decoro então não vou falar vereadores agora falar que 80% da câmara municipal está errada num almoço prefeito larga a mão de ser infeliz aprenda a falar pra mim hoje o senhor provou mais uma vez que é um péssimo administrador eu falo de boca cheia eu sei o que eu estou falando e se alguém quiser defender o indefensável que use as palavras no face numa rádio num jornal esse vereador não está preocupado eu estou preocupado com o bem-estar da população essas são minhas considerações continuo franqueada a palavra peço a palavra com a palavra o vereador paulo lanfreios boa noite presidente senhores vereadores e a todos presentes eu fiquei sabendo sábado dessa reunião partidária do PSDB fiquei sabendo que foi lá no Guedinho passei por lá lotado lá bastante convidado mas o que o que a gente ficou a gente já sabia que todo mundo já se comentava comentando que o grupo rachou lá só estava PSDB então quer dizer que aquele grupo unido a honestidade a irmandade do prefeito vice acabou agora eu não tinha até hoje eu não tinha ouvido eu queria repetir eu acho que eu não ouvi bem mas ele falou que tem dois vereadores poder colocar na Câmara Municipal a minha maior dificuldade hoje eu falo para administrar a cidade é a Câmara Municipal ela não ajudou ela só atrapalhou tenho aqui que parabenizar o Lúcio e o Celso que está sempre junto comigo lá votando nos meus projetos os projetos da nossa cidade o projeto não é meu eu apresento o projeto é do município e quando são bons projetos eles votam contra só para atrapalhar o trabalho do prefeito está errado não podem acertar isso é está aí o poeta como eu falo dê um microfone para ele que ele fala todas essas besteiras um cara preparadíssimo senhores vereadores eu acho que nós temos que deixar só dois vereadores aqui porque oito não não presta para nós aqui o prefeito falou que não não conta com oito vereadores só dois que presta aqui na câmara ele eu acho que ele está desafiando esses oito vereadores para mostrar para ele quem que presta quem que presta nós podemos nós oito vereadores mostrar mostrar esses oito vereadores mostrar se ele prefeito presta com oito vereadores que ele falou que não presta a gente poderia mostrar para ele se o prefeito presta e nós poderíamos mostrar para ele mostrar para ele se o executivo pode com o legislativo porque ele está desafiando cara agora tornou público oito vereadores aqui não presta oito vereadores é contra a cidade oito vereadores não aprovou taxa de iluminação oito vereadores não aprovou aumento do IPTU esses são os vereadores que não presta para esse cara para esse prefeitinho que eu nunca tive medo desse prefeitinho e torna falar nós temos que mostrar para esse incompetente quem que manda quem que não presta aqui para ele ter respeito com a câmara ah senhores vereadores oito vereadores dito por esse incompetente insignificante prefeito oito vereadores não prestam falta de respeito absurdo como diria meu pai prefeito não manda na câmara mas câmara derruba prefeito nunca é tarde para mostrar para esse insignificante esse incompetente que aqui tem vereador aqui tem vereador que não é comandado senhores vereadores a qualquer hora eu assino e eu subo aqui eu mostro por esse cara quem que não presta qual é a cidade que está abandonada qual é o incompetente que mantém essa cidade um lixo esburacada sem administração senhores vereadores sinto muito mas o falta de respeito agora tornou público com vocês tornou público eu vou repetir de novo para mostrar para vocês senhores vereadores o que esse prefeito acha de vocês faz favor repete de novo o que esse prefeito está falando de vocês o povo escolher colocar na Câmara Municipal a minha maior dificuldade hoje eu falo para administrar a cidade é a Câmara Municipal a dificuldade é vocês senhores vereadores agora tem conversa com um prefeito desse tem condições de trabalhar de colocar a nossa cidade na mão do incompetente desse do irresponsável em falar da Câmara em 80% da Câmara gente o que nós estamos fazendo aqui eu sempre cobrei senhores vereadores tornei sempre clara minha posição que isso ia chegar que essa hora ia chegar agora vocês tem coragem de sentar com um cara desse e conversar e impedir e ficar mendigando alguma coisa com um cara desse que acha isso de vocês senhores vereadores a cidade está um bagaço está abandonada as estradas continuam abandonadas as estradas de roça não se passa o povo da Germana não pode usar a estrada da Germana o povo de Guadalupe da Borda da Mata não pode usar a estrada o povo da Mantiqueira não pode usar a estrada o povo do Tataúba está abandonado o que que nós queremos olha o áudio mais tocado hoje nas redes sociais olha se não é a realidade uma música dessa se não encaixa para a incompetência do prefeito que nós temos hoje olha como está a nossa estrada todos os dias quebra carro pelas ruas e o povo anda chiando dizendo que a culpa é sua olha a situação da estrada germana olha o ônibus escolar o prefeito virou até música hoje na cidade até música ele se tornou na cidade hoje buraco lá buraco aqui olha a situação na cidade mas a música não foi feita para essa administração prefeito lembrado a população ele que é empresário gente ele quer só fazer a obra aqui no calçadão é só lombofaixa lembrado a população o mundo só critica muita sujeira rua toda escuracada os coelhos entupidos é uma vergonha danada a buraqueira e o asfalto corruído é um verdadeiro perigo ontem quase foi pro saco a qualquer hora pode haver um acidente morrer um pobre inocente por causa dos seus buracos senhor prefeito não dá mais pra suportar pelas ruas da cidade tem buraco pra danar buraco aqui buraco ali buraco lá seu prefeito tem a dó desse jeito assim não dá buraco aqui buraco ali buraco lá seu prefeito tem a dó desse jeito assim não dá esse é o prefeito minha música já foi e eu votei no senhor olha lá tá vendo finalzinho ô prefeito eu votei no senhor ô arrependimento que a população tem prefeito agora vou fazer uma pergunta será que esse prefeito vai ter condições de recapiar a cidade depois dessa chuvarada do jeito que tá se tornando todos os cruzamentos todas as avenidas será que ele vai ter condições de recapiar olha senhor vereador eu tinha mais coisa pra falar mas com essa falta de respeito nessa última fala nesse encontro do PSDB dizendo que nós oito vereadores estamos contra a administração e nós estamos atrapalhando a cidade e ele e dois vereadores estão governando a cidade perfeito ele tá certo as falas dele eu acho que nós temos que tomar uma atitude urgente pra mostrar que a cidade está abandonada e que oito vereadores vão tomar a decisão em cima dessa administração incompetente é oito vereadores que eu acho que nós quando reprovamos taxa de iluminação que esse prefeito incompetente que quando era vereador foi eleito porque derrubou a taxa de iluminação mas colocou duas vezes o projeto aqui na casa três vezes aumento do IPTU criando criando trazer PTT pro município cheque em branco pra favorecer quem? só empresário agora depois é oito vereadores que estão atrapalhando a cidade é oito vereadores que não tá deixando ele governar pra quem? pra empresário agora senhor vereadores fica na cabeça de cada um que eu acho o seguinte José Maria Lanfredo sempre falou companheiro da vereadora Reinal prefeito não derruba vereador mas Câmara Municipal derruba o prefeito da Orquique tem que ter peito só isso continua franqueada a palavra aos senhores vereadores com a palavra a vereadora Reinalma senhor presidente novos vereadores a todos os presentes vou aproveitar esse momento pra que a gente possa estar falando um pouco sobre o dia internacional da mulher o dia oito de março no dia oito de março de mil oitocentos e cinquenta e sete operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade do norte de Nova York fizeram uma grande greve ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho tais como redução na carga diária de trabalho para dez horas imagina que elas quanto trabalhavam pedindo para que reduzisse para dez horas as fábricas exigiam dezesseis horas diária equiparação de salários com os homens as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho o tratamento digno dentro do ambiente de trabalho a manifestação foi reprimida com tal violência as mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada aproximadamente 130 mulheres morreram carbonizadas num ato totalmente desumano e no momento que essas mulheres isso ocorreu que elas foram incendiadas elas estavam tingindo tecidos da cor lilás por isso a cor do dia internacional da mulher ser o lilás porque naquele momento as águas tingidas elas escorriam pelos galpões e pelas ruas com aquela cor e com a vida dessas mulheres porém somente no ano de 1910 60 anos aproximadamente após esse fato durante uma conferência na Dinamarca ficou decidido que dia 8 de março passaria a ser o dia internacional da mulher em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857 mas somente no ano de 1975 através de decreto a data foi oficializada pela ONU Organização das Nações Unidas então somente depois de quase 100 anos que 100 muito mais de 100 anos que essa data foi oficializada pela ONU ao ser criada essa data não se pretendia apenas comemorar na maioria dos países realizam-se conferências debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual o esforço é para tentar diminuir e quem sabe até um dia terminar com o preconceito a desvalorização da mulher mesmo com todos os avanços nós ainda sofremos em muitos locais com salários baixos violência masculina jornada excessiva de trabalho e desvantagem na carreira profissional muito foi conquistado muito ainda há de ser modificado nessa história no Brasil podemos dizer que no dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira nessa data foi instituído o voto feminino as mulheres conquistavam depois de muitos anos de reivindicações e discussões o direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo e legislativo caçapava ela nós tivemos a do estado de São Paulo a primeira mulher prefeita do estado de São Paulo dona Luzia Marcondes dona Luzia Marcondes foi chegou ao poder executivo não por eleição por um prebicito só que eles queriam que nesse prebicito a pessoa mais idosa o eleitor mais idoso fosse o prefeito naquela época só que eles não contavam que o eleitor mais idoso era uma mulher e a dona Luzia ocupou o poder executivo por um curto espaço de tempo um ano e pouco por debilidade física e sua saúde não permitiu que ela continuasse mas foi uma mulher que deixou marcado na história de caçapava e do estado porque naquela época fez algumas modificações na nossa cidade nós já tivemos algumas vice-prefeitas vereadoras também nós temos um quadro ali e eu estou no quinto mandato esperando que os meus mandatos possam servir para que outras mulheres possam vir assumir uma cadeira no legislativo tenho feito o meu trabalho com muita dignidade com muita honra para que outras mulheres possam ter como modelo como exemplo e nós esperamos que outras mulheres possam não pelas cotas de 30% que os partidos hoje são obrigados a ter mas mulheres que tenham vontade que tenham interesse de entrar na política porque o que a gente tem visto todas as eleições é um caça de mulheres para preencher o número de cotas que é obrigado então que a gente possa ter a consciência que as mulheres podem contribuir e muito porque não menosprezando os homens mas os homens eles agem muitas vezes pela razão e a mulher ela coloca a razão e a emoção a mulher ela está dentro de casa ela sabe quanto é o quilo do feijão ela sabe como educar os filhos muitas vezes nessa sociedade que nos traz às vezes alguns dissabores algumas tristezas mas a mulher ela faz a diferença na sociedade e hoje nós somos um número muito maior nós temos que nos unir para que a gente não continue vendo quantas mulheres estão perdendo suas vidas vítimas de maridos de companheiros então eu venho lutando junto com outras colegas que já passaram pela câmara que a gente possa ter em Caçapava a delegacia da mulher e que as mulheres que são vítimas de violência elas possam ter a coragem de registrar de fazer o BO porque nós ainda não conseguimos uma delegacia da mulher em Caçapava por não termos número então quando tivemos a reunião em São Paulo com o secretário de segurança a estatística que foi lá levantada de Caçapava do número do número de violência não era o suficiente para que se instalasse uma delegacia então que a gente possa estar orientando que toda mulher vítima de violência possa registrar e eu tenho um sonho de ver um dia a casa abrigo para a mulher como tem em alguns outros municípios porque a mulher denuncia a sua agressão mas ela volta para o convívio do agressor e daí ela vai ser agredida mais então que a gente possa unir os homens mulheres executivo legislativo lutando para que nós tenhamos em Caçapava a casa de abrigo a mulher vítima de violência e para terminar eu vou estar deixando uma mensagem Simplesmente Mulher de Natália Braga a verdadeira guerreira do mundo a pessoa que mais luta pelos seus ideais aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente ela não tem medo enfrenta encara fortalece cada dia mais forte cada dia mais segura de si as mulheres mudam o mundo fazem o planeta girar fazem o sol se aquecer pois elas tem o poder tem a mão de Deus em sua criação e nada mais justo que um dia especial para elas feliz dia das mulheres a todos e eu agradeço a pessoa do vereador Senna que fez a moção para mim subscrita por todos vocês e que essa moção possa ser extensiva a todas as mulheres que essa pavência Deus abençoe a todos continua franqueada a palavra aos senhores vereadores com a palavra o vereador Arnaldo Neto presidente novos colegas pessoas presentes boa noite a todos presidente comunicar a casa que na próxima sexta-feira às três horas da tarde haverá uma reunião da comissão da educação da câmara composta pelo vereador Lúcio pela Reinalma e pelo Arnaldo no qual também convido o presidente para participar que vai tratar sobre o vai reunir com o conselho municipal de educação do município que vai tratar de diversos assuntos e entre eles nós vamos abordar também já foi até abordado em sessão passada nessa casa pela vossa presidência pela vereadora Reinalma e alguns outros colegas também a ideologia de gênero inclusive a vereadora Reinalma se incumbiu de solicitar a comissão municipal de educação que traga os livros que estão sendo distribuídos nas escolas nós temos alguns exemplares aqui que a Reinalma passou para mim infelizmente são eu falo infelizmente no meu modo de ver isso aqui mas são instruções que são repassadas aos alunos não sei da rede municipal também ou Reinalma do nosso município obrigado vereadora então mostrando alguns exemplos diferentes de famílias daquela família que nós estamos acostumados então é um assunto muito delicado e polêmico e que nós iremos abordar também com o Conselho Municipal de Educação porque trata-se de crianças né nós estamos instruindo nossas crianças orientando nossas crianças elas estão numa fase de aprendizado então tudo que é passado para elas pelas professoras e titias é muito sagrado porque a professora dentro da sala de aula é como se fosse uma segunda mãe para a criança é um exemplo e se de repente isso é ensinado nas escolas e que é correto então isso é muito sério né e a ideologia de gênero no caso ela não se baseia só nisso aqui não se não finda aqui tem outros termos também que são abordados e que são perigosos né na instrução né e do futuro de nossas crianças então nós iremos abordar esse assunto também com o Conselho Municipal de Educação eu queria registrar isso na casa né e para o público em geral suas minhas considerações Continua franqueada a palavra Ninguém se manifestando declara encerrado o expediente Ordem do dia Passaremos a Ordem do dia Sobcito do meu secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de forma Arnaldo Lopes Presente José Celso Lúcio Mauro Presente Marcelo Prado Presente Miltinho Presente Neguinho da ABC Presente Paulo Lanfredi Presente Reginaldo Sena Presente Reinalma Presente Jardinho Lima Presente Sr. Presidente Estão presentes os 10 vereadores Presente 10 vereadores eu declaro aberta a Ordem do dia Por força de requerimento encontro sobre a mesa o projeto de lei número 8 de 2016 de autoria do Prefeito Municipal Henrique Lourivaldo Ringo de Oliveira alterando a lei municipal número 3.494 de 12 de setembro de 1997 que institui o Conselho de Escola nas Unidades da Rede Pública Municipal solicito para o meu secretário que informe os pareceres parecer da Comissão de Educação Saúde e Assistência Social ao projeto de lei número 8 de 2016 favorável Sr. Presidente parecer da Comissão de Justiça Redação ao projeto de lei número 8 de 2016 favorável Sendo os pareceres favoráveis está em primeira discussão Peço a palavra A palavra a vereadora Reinaldo Sr. Presidente novos vereadores todos presentes esse projeto que está em discussão é uma controvérsia do que o prefeito usou da sua palavra os 10 vereadores dessa casa estão assinando um requerimento solicitando a inclusão da ordem do dia em primeira e segunda votação sendo o projeto de autoria do prefeito essa vereadora juntamente com todos os outros vereadores resolvemos assinar esse requerimento implementar essa ação porque vai ter a eleição do Conselho das Escolas e é necessário que a lei já regulamentada a lei já adequada às mudanças do Estado e da Federação já esteja vigorando para essa nova eleição então tudo que é de competência do prefeito que é bom para a cidade essa casa sempre votou os oito vereadores que eu me incluo nesses oito nunca eu eu não posso falar pelos demais mas por mim tudo aquilo que veio de encontro aos interesses da população da nossa cidade eu sempre fui a primeira a estar lutando então eu não me incluo nessa fala do prefeito onde ele diz que os oito vereadores porque se dois somente apoiam os oito logicamente não apoiam eu não me incluo porque eu sempre legislei pela cidade eu estou vereadora momentaneamente mas isso vai passar na minha vida e eu quero passar com a consciência tranquila que eu fiz o que eu pude para que a população pudesse ter uma vida um pouco melhor porque nós já vivemos um momento uma vida tão conturbada tão tantas coisas que você liga na televisão é só tragédia você vê o jornal se espremer sai sempre e a gente ainda vai ficar brigando por coisas que são de interesse da população então eu gostaria de deixar bem claro que nós estamos votando em regime de urgência especial projeto de lei 8 barra 2006 que não foi nenhum dos dois vereadores do partido do prefeito que tomaram a iniciativa de incluir esse projeto mas sim essa vereadora que não é da base do prefeito mas eu sou da base da cidade são essas minhas considerações continue em primeira discussão peço a palavra com a palavra o vereador Paulo Lamprejo com vistas vereador presidente eu acho que os oito os oito não os dez vereadores desculpa falando agora em nome de oito vereador né que dois do prefeito mas os dez vereadores tiveram com representantes do conselho né a 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 desse projeto passou pra gente né como a câmara tem dez vereadores que atende como a vereadora falou atende quando é um benefício a população como esse projeto a gente nós entendemos que teria que acelerar porque é benefício a população benefício a educação então nós vereadores como esse vereador que inclui naqueles um dos oito citado pelo poeta é a favor do projeto nós entendemos o prefeito não precisou vir aqui mandar os capanga dele os palmandados dele apenas ver lauriane faz parte do conselho nós vereadores entendemos que esse projeto teria que antecipar para poder beneficiar a educação quando nós vereadores a gente está vendo que atende a população que é um benefício a população nós aprovamos o projeto agora será que um projeto desse aprovado por dez vereadores unânime será que é do interesse do prefeito será que um projeto desse está ligado à educação quando tem unanimidade você acha que ele mostra que os vereadores nessa hora os dez prestam nessas horas os dez estão trabalhando para a população os dez vereadores estão trabalhando para a educação porque nessa hora os vereadores não são citados por que foi citado apenas dois semana passada teve um projeto derrubado aqui não foi senhores vereadores vocês se lembram que projeto que foi doação diária empresário gente então só vocês vereadores presidente a todos presentes aqui começar a ligar os pontinhos percorrer o arco-íris vocês vão ver porque ele ficou tão bravo agora qual foi o interesse daquele projeto que os vereadores acharam que não tinha interesse público nós reprovamos agora um projeto desse esse vereador é a favor agora o outro ficou bravo as bases ficaram bravas o prefeito ficou bravo por que como que é vereador Sena aquele arco-íris lá do outro lado tem um potão de ouro empresário empresário voltou aqui a câmara porque foi derrubado o projeto não sei teve interesse público não agora a câmara não é manipulada a câmara tem oito vereadores que eu falo oito vereadores aqui que na minha opinião gente eu dou os parabéns porque oito vereadores que tem caráter que não são palmandados então e oito vereadores que a hora que faz aqui ó a hora que é benefício ao povo é benefício ao povo a favor nessas horas nessas horas não tem interesse público não tem interesse público não desculpa do prefeito agora nós vereadores temos que agir nessa linha nós estamos de parabéns somos oito oitenta por cento da câmara nós mostramos que nós estamos certo é possível oitenta por cento está errado agora um prefeitinho fraco ele acha que oitenta por cento está errado essas são as considerações continua primeira discussão projeto de lei ninguém se manifestando está em votação aqueles que aprovam permanecem como estão aprovado está em segunda discussão o projeto de lei ninguém querendo discutir está em segunda votação aqueles que aprovam permanecem como estão aprovado ao chefe do executivo para sanção e promulgação esgotado o material da ordem do dia fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de cinco minutos para tratar de assuntos de interesse público as palavras com a palavra o vereador Arnaldo Neto presidente colegas as pessoas presentes só queria trazer a conhecimento da casa como o nome presidente fala a baila um projeto que está no senado mas é de importância federal e nacional o projeto é de autoria do pstb mas é de grande importância até porque a campanha da fraternidade esse ano que é ecumênica trata sobre o saneamento básico no país e tem um projeto de autoria do pstb que está no senado está em tramitação que está isentando as empresas que trabalham com saneamento básico no país de impostos para que para que esses impostos que elas não vão mais reverter para a união para o governo federal seja revertido em obras para os municípios e nós sabemos o povo sabe isso é claro e evidente que infelizmente uma cultura dos políticos no país principalmente daqueles que executam do executivo de infelizmente investir pouco em saneamento básico por que? porque é uma obra que fica debaixo da terra e não dá voto não aparece então com essa intenção de fortalecer as empresas até porque estamos vivendo um momento de crise também a redução de impostos para essas empresas que prestam serviço de saneamento básico e esse dinheiro elas teriam então uma obrigação teriam um órgão fiscalizador x valor eles teriam que se somar aos investimentos e benefício de serviços à população no saneamento básico então eu só queria trazer esse assunto aqui o senhor presidente porque a campanha da fraternidade que essa casa discutiu algumas semanas aqui o assunto foi discutido foi debatido aqui na casa pela igreja católica e pela igreja evangélica porque foi um evento ecumênico trata sobre isso hoje nós temos no país mais de 50% ou quase 51% da população que não tem o saneamento básico então é muita gente e nós sabemos que através das más condições do saneamento básico no Brasil no país está aí a dengue está aí chikungunya está aí zika vírus e outras doenças que nós sabemos que infelizmente contaminam nossas crianças nossa população então eu achei importante é um assunto estou usando a tribuna no assunto do interesse público porque eu acho que essa matéria que está no senado é de grande importância e nós vereadores deveríamos acompanhar o trâmite desse projeto são as minhas considerações continua franqueada a palavra aos senhores vereadores posso falar presidente com a palavra o vereador Lúcio Mauro senhor presidente volta-se à tribuna senhor presidente eu gostaria devido a o que aconteceu na semana passada no meu pedido que as coisas fossem seguidas mesmo de acordo com o regimento interno mesmo a discussão desse último projeto ele eu entendo que saiu muito fora do senhor presidente do assunto não sei se o senhor entende da mesma forma que eu isso não é uma cobrança do presidente isso é uma cobrança é baseado no regimento interno que eu estou pedindo eu acho que foi discutido assuntos que não diziam o interesse do projeto que estava sendo votado hoje senhor presidente continuando nós vimos aí muitas falas muitas né postagens talvez verdades talvez mas ouvimos mentiras também ouvimos mentiras também porque eu acho que quando o vereador sobe nessa tribuna e fala que vereadores votaram oito foram contra aumento de PTU e dois a favor quando veio nesses três anos que a senhora esteve aqui presidente ou dona vereadora Reinalma a senhora votou algum dia projeto sobre aumento de PTU nessa casa eu não lembro ter vindo projeto nessa casa com aumento de PTU nesses três anos que eu estou aqui eu não lembro poxa então se não gostam do que é feito lá vai descer no nível com mentiras não vai não vai fazer opinião de ninguém com mentiras não vai quando foi falado que vereador dois vereadores oito vereadores votaram contra a taxa de iluminação e dois votou a favor eu quero que mostre para mim eu quero que mostre para mim o meu voto a favor da taxa de iluminação nessa casa sabe tem muita gente que prega respeito tem muita gente que pega orne que prega até religião acima de tudo mas a mentira a mentira enganar o povo com mentiras aqui nessa casa também sabe quando esse vereador vem e se manifesta não é porque eu sou eu sou da base do prefeito mesmo sou do PSDB eu tenho o meu partido o meu partido que me colocou aqui foi o PSDB entendeu e e não e não e não sou a favor do eu sou da base eu sou da base do PSDB eu sou da base do prefeito sim eu não adianto eu subir aqui e falar que isso não é verdade isso é verdade isso é uma verdade foi falada aqui e eu não nego pra ninguém agora falar que nessa casa dois vereadores votou três vezes a a favor da taxa de iluminação isso é uma mentira falar que esse vereador votou a favor de taxa de IPTU sabe não adianta ajoelhar e rezar e chegar aqui e enganar não com mentira do povo eu não não acerto todas as vezes votei a favor do projeto de permuta sim porque é o meu pensamento é o meu pensamento não importa quem entendeu de uma forma votou a dona Reinalma ela votou porque ela já passou por uma situação nessa casa que ela teve problema eu entendo mas um projeto é não não cada projeto tem sua peculiaridade ela ela entendeu de uma forma e votou da forma que ela entendeu eu não vim questionar ela aqui como como não questionei nenhum outro vereador o seu manifesto de voto mas o meu e se voltar aquele projeto de novo o voto favorável de novo eu voto favorável de novo porque eu entendo que aquele projeto tinha interesse público se todos entendessem igual não precisava de 10 vereador colocavam só agora mentira nessa tribuna não nunca veio para essa casa aumento de PTU eu não entendo não veio não onde é que veio nunca veio nessa casa nunca veio para essa casa aumento de aumento de é três vezes votado projeto de taxa de iluminação nessa casa por dois vereadores não senhor presidente por favor sabe eu eu respeito todos mas mentira não senhor presidente mentira não continua franqueada a palavra peço a palavra com a palavra o vereador Paulo Lampre presidente senhores vereadores mas será que esse vereador aprovou é reprovou um reajuste e só o vereador que subiu aqui na tribuna que falou que não tem nessa casa absurdo gente o vereador eu acho que você poderia seguir até a secretaria que você vai ver que foi sim agora eu não sei se você votou a favor ou contra mas vê esse projeto para casa agora eu queria deixar bem explicado presidente presidente senhores vereadores eu quis dizer o seguinte que nós oito vereadores oito vereadores nós oitos não estou citando dois vereadores eu estou citando que nós oito vereadores nós oito vereadores nós fomos contra a iluminação contra aumento de IPTU contra a PPP oito vereadores eu estou falando que nós oito votamos o contrário não estou citando o voto de vocês não sei se vocês votaram a favor se vocês votaram contra eu entendo que vocês são da base eu entendo que vocês seguem o prefeito eu estou falando em nome dos oito os oito eu posso falar pelos oito que nós votamos contra a taxa de de iluminação contra o aumento de IPTU sim senhor teve esse projeto na casa eu não vou falar exato o ano mas teve esse prefeito tentou reajustar o IPTU sim tá esse vereador não está mentindo agora eu não estou falando em votação de vocês dois sinto muito se vocês votaram a favor ou contra mas eu estou falando em nome dos oito dos oito que o prefeito citou que não presta que é contra essa cidade acho que deu bem para entender agora não deu vereador eu falei que os oito eu não estou citando a votação de vocês agora o que anda acontecendo nessa administração é a realidade é o que nós estamos falando ninguém está mentindo agora vereador sobe essa tribuna em mente eu acho que não porque todo mundo dos vereadores estão sabendo dos projetos que foram colocados aqui que foram reprovados senhores vereadores é como que eu estou esquecendo agora está faltando apenas duzentos e noventa e oito para essa péssima administração esse governo que vai ficar para a história que eu acho que nunca mais ele se elege a nada nessa cidade agora deixou lembrar presidente deixou lembrar existia um vereadorzinho existia um vereadorzinho nessa câmara na câmara anterior esse vereadorzinho ele subia nessa tribuna ele era contra a taxa de iluminação contra todos os projetos que o prefeito anterior colocava aqui para a votação mas esse vereadorzinho ele era da base não era? é, ele era da base ele era da base foi eleito pelo prefeito que administrava essa cidade agora ele subia nessa tribuna e bateu contra a administração pública ele bateu contra o aumento a taxa de iluminação ele bateu contra muitos projetos e foi eleito e era um vereador da base e batia no peito honestidade mas de joelho acho que ele não ficava porque eu acho que ele tem um problema com religião aí fala muito de religião agora era da base subia aqui e falava suas mentiras eu falo mentiras porque ele falava pregava contra a taxa de iluminação e mandou o projeto três vezes para casa aqui tentou colocar a goela abaixo aqui tentou criar uma PPP aqui para poder articular e colocar a iluminação pública através de PPP agora eu falo em nome dos oito vereadores nós oito vereadores votamos contra nós votamos contra estou citando os oito vereadores nós votamos contra agora esse prefeito era da base mas pregava a honestidade batia no prefeito falava mal dos projetos articulava lá dentro e subia na tribuna aqui e derrubava era assim esse prefeito quando era um vereadorzinho não tinha palavra articulador agora hoje são oito vereadores que ele está falando assim em público que é contra a cidade contra a administração ele era ele era dois agora são oito antigamente antigamente eram dois que estavam errados e agora são oito que estão errados presidente é isso presidente essa é mais uma vez a declaração desse vereador essa revolta desse vereador e o desrespeito com esse o desrespeito desse prefeito com essa câmara com oito vereadores essa as minhas revoltas aqui nessa tribuna continua franqueada a palavra aos senhores vereadores que é a palavra senhor presidente com a palavra o vereador Reginaldo Gomes volta à tribuna é um um fato polêmico mas é a realidade a gente não pode tentar tampar o sol com a peneira mas tem vários outros fatos aí que vai passando nessa casa e a gente acaba esquecendo de alguns detalhes e um detalhe importante gente que depois alguém da base ou alguém da prefeitura ou uma parte jurídica lembrou o prefeito para ele não fazer isso mas ele já tinha dado entrada na casa que isso aí ficou assim entre as papeladas aqui ficou despercebido mas tem um fato que eu li e dei risada pela falta de competência do nosso prefeito ele mandou um projeto nessa casa gente que hoje deve estar arquivado deve ter tirado não sei o que ele conseguiu fazer que o prefeito tinha direito a férias a férias remuneradas ainda ninguém fala vereadores ninguém fala isso o Peleção queria sair de férias e queria receber as férias dele ele queria pegar 18 mil e enfiar no bolso quando ele tivesse curtindo as férias então vereadores e o povo a gente não pode fazer um gesto mas e o povo né então senhores vereadores fica difícil defender uma pessoa tão desclassificada como essa fica assim é fica difícil eu sei que alguns vereadores sobem aqui a gente tem que entender que cada um tem sua opinião cada um tem que votar no que acha que é certo mas gente a favor do povo a gente tem que pensar e muitas muitas vezes aqui até o vereador próprio da base entendeu que não deveria votar em certas situações tem sim o pronto-socorro da da Vila Minas Jesus os 10 não vai fechar não vai isso aquilo boa a gente tem que respeitar a opinião de todos claro que tem agora imagina um prefeito cara sair de férias colocar mais 18 mil no bolso olha se isso aí é projeto de um administrador mandar pra essa casa gente eu tenho um defeito grande quando eu não gosto de uma coisa eu já até aviso eu falei vai apanhar até o céu da boca porque eu não aceito um negócio desse prefeito tem a capacidade de fazer um projeto pra mandar pra essa casa um projeto pensável pensa o senhor tem tanta gente gente aí do seu lado estudado eu sei que o senhor tem pouco estudo mas aceite a opinião dá um braço a torcer esse é um péssimo projeto que a população não ficou sabendo mas eu vou ser sincero hein esse projeto eu vou levantar aqui na casa vou ver aonde que tá e vou fazer um vídeo tem gente que gosta dos meus vídeos vou fazer um vídeo mostrando pra população de Caçapava as atitudes que tem por trás dos bastidores aqui eu vou mostrar a personalidade a máscara desse prefeito o que ele é capaz de fazer porque eu acho que o cara é um petulante o cara agir dessa maneira é porque ele tem muita coragem ele tem muita coragem de ir contra a população porque a partir do momento que tá faltando remédio tá faltando material escolar tá faltando creche que ele não consegue inaugurar creche que ele entre aspas inaugurou a escola do Pino de Iguaçu que não foi elaborado por ele foi pela outra administração ele não conseguiu colocar os professores lá vocês não sabem disso mas tem aluno que tem uma aula duas aulas e eu quero que hoje ele esteja escutando talvez até falando abobrinha apontando o dedo na televisão falando desse vereador mas tem que lavar a boca pra falar desse vereador hoje você tem que lavar e bem essa boca aí sabe por quê? que pra mim você não é um cara de caráter de respeito com a população nesses itens não tô falando que você colocou dinheiro no bolso não tô porque sempre quando eu falo eu tenho que provar eu não tô falando isso mas a partir do momento que você não sabe gastar você é desonesto e aí sim mesmo que eu fosse da base certas coisas eu não admito porque quando a gente fala gente eu tô estou como vereador não foi o prefeito que colocou eu aqui o Vilela que é o prefeito anterior eu não acredito que ele votou nesse vereador que hoje eu estou aqui representando a população quem me colocou aqui foi meus amigos e até mesmo as pessoas que não me conheciam eu devo respeito que hoje eu sou vereador de todos eu não sou só daquele que me votou que me colocou aqui então vereadores nós devemos sim respeito à população hoje nós estamos aqui o quê? um carro brindado nós temos que brindar o interesse da população então sim gente vamos respeitar um ou outro vamos ver o que é certo o que é errado a gente não é obrigado a acreditar que a gente tem bastante prova a gente tem bastante prova declarada aqui sim que veio várias pegadinhas pra dentro dessa casa e nós não somos obrigados a aceitar só porque foi o prefeito que mandou se ele fosse um cara de respeito a gente tinha que analisar bem mas você viu a troca de área trocando a área de um terreno com outro empresário qual que era o interesse público gente? gente eu dou razão pra ele alguma coisa nós vereadores recaçamos a manga e fomos contra assim machucamos ele eu acredito que machucou sim mas machucou mas machucou muito porque aqui não tem vereador que vai aceitar os seus erros aqui tem vereador que protege a população e respeita que é o mais importante essas são minhas considerações senhor presidente e volto a dizer se quiser falar mal de mim amanhã na rádio a liberdade eu já dou essas são minhas considerações continua franqueada a palavra ninguém se manifestando eu declaro encerrada a sessão 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 a sessão